Em mais um dia de novas posses de ministros, o da Previdência, Carlos Lupe, disse que o sistema não tem prejuízo e que é preciso rediscutir a reforma que está em vigor. O do trabalho, Rogério Marinho, falou em mudanças nas regras para quem tem registro em carteira e, segundo ele, quem trabalha em aplicativos precisa de proteção. Outros ministros assumiram oficialmente seus cargos nesta segunda-feira. Renan Filho, ex-governador de Alagoas e filho do senador Renan Calheiros, assumiu hoje o Ministério dos Transportes. Na cerimônia de posse, disse que vai apresentar um plano de ação nas próximas semanas e que o ministério deve atuar para aumentar e modernizar a malha ferroviária do Brasil. Também afirmou que será necessário rever os contratos de concessão de estradas e concluir obras paradas. O caminho para resolver, para minimizar este problema, todos nós aqui sabemos, é a ampliação da nossa malha ferroviária. Nós temos uma topografia privilegiada. Temos a sorte que a natureza nos presenciou e precisamos aproveitá-la. No Ministério da Pesca e Agricultura, que na gestão passada era uma secretaria especial, assumiu o deputado federal André de Paula. Valdez Góes tomou posse no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e na Secretaria de Comunicação, o deputado federal Paulo Pimenta, que disse que o atual governo será pautado pela transparência e que o Brasil assumirá protagonismo mundial no combate às fake news. Combater as fake news não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa simples. Esse não é um debate que só o Brasil está fazendo. Esse é um debate que hoje o mundo inteiro se debruça. Recentemente, o ex-presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, fez um novo discurso onde ele dizia que se tem um tema que ele gostaria de ter tratado de outra forma durante o período que governou, foi o tema das fake news, o tema do que representa hoje as mudanças tecnológicas e a forma como isso corrói a democracia. O ministério que pertencia a Damares Alves no governo de Bolsonaro foi desmembrado em dois ministérios, o dos Direitos Humanos e das Mulheres. A senadora eleita pelo Distrito Federal não compareceu à cerimônia de nenhuma das pastas. Na posse, os novos líderes criticaram a gestão anterior. No Ministério dos Direitos Humanos e Minorias, assumiu o advogado Silvio Almeida. Recebo hoje um ministério arrasado. Conselhos de participação foram reduzidos ou encerrados, muitas vozes da sociedade foram caladas, políticas foram descontinuadas e o orçamento voltado para os direitos humanos foi drasticamente reduzido. E no Ministério das Mulheres, tomou posse a publicitária e ativista Cida Gonçalves. Este ministério será o ministério de todas as mulheres, as que votaram e as que não votaram conosco. E das diversas mulheres que compõem a nossa sociedade, negras, brancas, indígenas, LBT, QIA+, as do campus, da cidade e das águas. No Ministério do Trabalho, houve efetivamente transmissão de cargo. Diferente da maioria das outras cerimônias, o ministro anterior se fez presente para fazer a passagem da pasta. José Carlos Oliveira, que assumiu em março de 2022, passou o comando do Ministério do Trabalho para Luiz Marinho, que já foi prefeito de São Bernardo do Campo. Marinho disse que vai rever a reforma trabalhista e regular as relações entre empresas de tecnologias e trabalhadores informais de aplicativos, como entregadores e motoristas. Afirmou ainda que levará propostas ao Congresso Nacional para valorizar o salário mínimo e criar um sistema de proteção trabalhista para os autônomos. No Ministério da Previdência, assumiu o presidente do PDT, Carlos Lupe. Ele disse que vai acabar com a fila de pedidos no INSS, afirmou que a Previdência não é deficitária e vai provar isso com transparência de dados. Nós vamos todo mês mostrar publicamente quantos são os aposentados, os pensionistas, os beneficiários de pensão, do BPC, os que estão doentes e estão... Por quê? Nós precisamos ter transparência, e eu quero transparência, inclusive, dos recursos. Fila zero. Temos que acabar com essa fila. É a primeira coisa que alguém que tem a responsabilidade pública tem que fazer com quem ajudou a construir a nossa nação, que os nossos aposentados e pensionistas são. É dívida dos estados, dos municípios e da União. Dívida, não é favor. Não é peso, é dívida. Amanhã serão realizadas as cerimônias de posse da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e de Geraldo Alckmin, que além de ser vice-presidente da República, vai assumir o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Alckmin deverá despachar alternadamente entre a Esplanada dos Ministérios e o Palácio do Planalto, onde as cerimônias desta quarta-feira serão realizadas. Alguns ministros ainda não definiram a data da posse. É o caso de Simone Tebet, que será ministra de Planejamento e Orçamento, e Sônia Guajajara, que vai comandar o Ministério dos Povos Indígenas. Acesse o nosso site www.sônia Guajajara,